O assunto de hoje está relacionado à saúde e bem-estar. Nós vamos conversar a partir de agora sobre a união da homeopatia com as técnicas de fitoterapia e para curar. Esse é o assunto hoje do Sagres em Tom Maior dessa segunda hora. Nós vamos falar de marmaterapia e Ayurveda, metodologia de tratamento que inclui alimentação, yoga, fitoterapia e também massagens. E para mais detalhes sobre esse assunto, a gente recebe a partir de agora o médico especialista em homeopatia e medicina preventiva. Ele que é mestre e doutor em ciências da saúde, o Danilo Maciel e também a Dilizago que está comigo. Primeiramente, doutor Danilo, seja bem-vindo ao Sagres em Tom Maior. Obrigado, grato pelo convite, estou feliz de estar com vocês aqui, Jordana. E fala com todos os telespectadores da Sagres TV, um prazer. Nós que agradecemos e seja bem-vinda também, Dilizago. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, doutor Danilo e a todos que nos acompanham. Boa tarde, Diliz. Doutor Danilo, queria que você explicasse para a gente, para quem nunca ouviu falar sobre esse assunto, e o que é a homeopatia e em quais casos ela é utilizada. Sim. Então, a homeopatia, considerada uma especialidade médica aqui no Brasil e em vários países, é uma medicina sensível, uma medicina que trabalha com recursos da natureza. A homeopatia pode trabalhar com medicamentos que são de origem vegetal, animal ou mineral, que são preparados a partir de uma técnica especial, que leva a um processo chamado de dinamização do medicamento, e ele atua muito especialmente naqueles sintomas que nós chamamos de psicossomáticos, que tem a ver assim grandemente com o fator estresse, tensão, ansiedade, insônia, e os sintomas físicos, muitas vezes relacionados a esses fatores dos psicossomáticos, estresse. Então, todo mundo sabe que tem muitas doenças que pioram com o estresse, não é verdade? Inclusive, gastritis, asmas, alergias, inflamações, a própria imunidade responde muito ao estresse. Então, esses fatores que impactam o sistema nervoso e levam ao acometimento do físico, tem assim uma resposta muito boa com a homeopatia, assim como com outras práticas que usam medicamentos naturais. Doutor, a homeopatia, ela pode ser considerada um tratamento preventivo? Sim, em muitos casos sim, porque esse termo preventivo, ele pode ser usado, por exemplo, quando a pessoa está, assim, saudável, com pequenos sintomas de disfunções, sintomas de agravos, algumas funções, e não tem nenhuma doença. Então, antes de aparecer um processo de doença, a pessoa pode se cuidar, inclusive com alimentação, hábitos de vida, controle do estresse, e sim com medicamentos naturais, como o caso da homeopatia. Mas a prevenção também pode se dar, mesmo com a pessoa já portadora de uma doença, pode-se prevenir o agravo ou complicações de adoecimentos. Então, a pessoa, por exemplo, que tem hipertensão arterial, ela pode prevenir a complicação com infartos, derrames e assim por diante. Qualquer doença pode evoluir muito e ter complicações. A prevenção também se aplica nesses casos e também, mais uma vez, essa abordagem que leva em conta a alimentação, hábitos de vida, controle do estresse e os medicamentos naturais, servem, sim, como preventivos nesses casos também. E onde que entra a fitoterapia? A fitoterapia, ela é uma outra ciência que utiliza plantas medicinais exclusivamente. Então, ela usa a planta medicinal in natura. Você colhe uma planta, você pode usá-la logo como, por exemplo, um chá, uma infusão, pode transformá-la também por métodos de farmacotécnica, né? Você pode levar a fazer uma tintura, fazer um extrato, mas não existe nenhum outro componente ali naquele medicamento, além da planta ou das plantas, que pode ser também uma associação, uma combinação de plantas. Então, a fitoterapia é o uso exclusivo de plantas medicinais e os medicamentos produzidos exclusivamente a partir de plantas medicinais. No Brasil, a fitoterapia, ela é reconhecida como especialidade, por exemplo, na nutrição, na farmácia. Na medicina, é reconhecida como um método terapêutico que pode ser utilizado por todos os especialistas e todos os médicos a seu critério, tendo uma formação, tendo um conhecimento, né? E do Ministério da Saúde, ela também incluída dentro das práticas integrativas e complementares e incentivada pelo Ministério da Saúde no Brasil e em vários países também do mundo, né? Em que essa metodologia, ela se difere das outras, né? De que maneira que ela pode ser mais benéfica que os outros tipos de tratamentos? Olha só, hoje em dia, a gente tem trabalhado muito com o conceito de integrativa e complementar. Então, não é que seja melhor ou pior, né? E tem momentos em que você pode utilizar de forma integrada e complementar. Nós sabemos hoje que grande maioria da população utiliza os medicamentos convencionais da farmácia, da drogaria, os medicamentos químicos, que muitos chamam de alopatia, né? Então, a grande maioria da população já usa esses medicamentos. Então, não tem uma contraindicação você fazer um trabalho complementar, integrado. A diferença é que a nossa medicina convencional, ocidental, moderna, essa alopatia, ela se desenvolveu muito para situações, assim, mais graves, mais complexas, as cirurgias, as doenças graves, os cânceres, né? As infecções graves, os processos inflamatórios graves. Então, as doenças mais dramáticas, as doenças mais agudas, tem, sim, uma resposta muito boa com a alopatia. Então, os especialistas são chamados nesses momentos, assim, do socorro, né? Quando a coisa realmente está fora do controle. Agora, existe uma grande gama de pessoas também que estão passando por situações que são crônicas. Elas já são portadoras de doença há muito tempo, mas ainda assim, tomando os medicamentos da alopatia, não estão se sentindo bem, né? Continuam sentindo dores, continuam sentindo estresse, stress, tensões, insônia, processos inflamatórios repetitivos, infecções repetitivas. Então, quando esse caso, assim, existe uma associação de doenças ou a cronificação das doenças, nesse caso é muito interessante você ter um trabalho complementar que possa vir com recursos também naturais, como a gente já mencionou aqui hoje, alimentação, hábitos de vida, controle do estresse e os medicamentos naturais, para equilibrar melhor o organismo da pessoa, para que ela tenha, assim, uma saúde mais estável, uma saúde mais dinâmica e não fique sempre adoecendo e sempre dependendo de socorros, né? Como os medicamentos agudos, os medicamentos imediatistas, né? Então, nesse caso, a combinação é muito boa. Quando a gente vê a medicina natural, a medicina complementar, ela é muito útil, nesse caso, de promover uma saúde mais estável, de trazer à pessoa o funcionamento mais equilibrado do complexo mente-corpo. Então, nesse caso, pode-se fazer uma boa associação. Doutor, e como o senhor falando dos tratamentos, medicamentos, no caso do tratamento homeopático, é necessário receita para buscar esses medicamentos? Olha, a maioria dos medicamentos homeopáticos, eles são obtidos pela manipulação, nas farmácias de manipulação. Então, na farmácia de manipulação, o farmacêutico também, ele pode indicar um medicamento homeopático para um paciente. E o médico também, um terapeuta que trabalha com homeopatia, pode também fazer prescrição. Mas nas drogarias, tem também algumas linhas de medicamentos homeopáticos, que também não precisam de ter uma prescrição médica. Assim como na alopatia também é assim, né? Tem uma linha de medicamentos alopáticos que você pode ir na drogaria e comprar. Tem uma linha que precisa de receita médica e tem uma outra linha que precisa de remédios de receitas controladas. No caso da fitoterapia, da homeopatia, você pode precisar de uma prescrição médica simples, mas eles não são controlados. E muitos deles você pode comprar também, como se diz assim, uma venda livre. Você pode chegar, ter um aconselhamento do farmacêutico na farmácia e adquirir o medicamento livremente. Nós estamos conversando com um médico especialista em homeopatia e medicina preventiva, ele que é mestre e doutor em ciências da saúde, doutor Danilo Maciel, que está conosco aqui no Sagres, em Tom Maior. Doutor Danilo, e o que seria a Ayurveda? Para que serve essa técnica? Como que ela trabalha? Em quais pessoas, em quais casos que pode ser utilizada? Ótima pergunta. Então, a Ayurveda é hoje no Brasil considerada uma prática integrativa e complementar no Ministério da Saúde. É incentivado que os municípios, a saúde pública, inclua essa técnica, essa prática, na sua aplicação em atenção primária. Mas o Ayurveda é uma ciência milenar. Ela tem mais de 5 mil anos de história, de registros históricos. Ela foi originada na Índia antiga e ela persiste até os dias atuais, tanto no seu local de origem, que foi a Índia, mas também em vários países, inclusive nos países no Ocidente. Na Europa ela é muito divulgada, na América do Norte ela é muito divulgada, na América do Sul também ela é bem conhecida. E no Brasil, tem mais ou menos uns 35, 40 anos, ela começou a chegar e hoje ela está, assim, relativamente bem difundida. Lógico que não é todo mundo que conhece, mas pessoas ligadas, assim, às práticas naturais, à saúde holística, conhecem bem a Ayurveda como uma ciência milenar. Se diz assim, os estudiosos da história da medicina dizem que a Ayurveda é a forma mais antiga de atenção à saúde do ser humano. Então, ela é a mãe de todas as outras técnicas, as outras práticas, né? E ela está presente também na medicina chinesa, na medicina grega, na medicina árabe e muito presente na medicina tradicional atual. O Ayurveda é recomendado pela Organização Mundial de Saúde como um modelo de atenção em saúde integral, que vê o ser humano como um todo. Então, o Ayurveda foi a primeira ciência que trouxe essa abordagem que hoje está sendo considerada importante na ciência moderna. Ver a pessoa como um todo, o ser humano como um ser biológico, mas também psicológico, emocional, social. Valorizar também o seu ambiente, onde ele vive, onde ele trabalha. Valorizar os aspectos espirituais. Considera também importante que hoje está também em grande evolução na ciência moderna a espiritualidade como uma forma de aumentar a capacidade de autocura do organismo. Então, o corpo responde muito bem aos aspectos psicológicos, no bom sentido agora, estou dizendo, né? A pessoa que equilibra melhor a sua mente, as suas emoções, também se ajuda mais a prevenir e a curar os adoecimentos. Porque o estresse adoece, a gente já sabe há muito tempo, né? Mas o Ayurveda já fala também há muito tempo que você equilibrar melhor as suas emoções, você melhora a sua imunidade, você melhora a sua resposta aos tratamentos. Então, por isso a gente pode definir, assim, o Ayurveda como uma ciência do autocuidado. Você olhar para si mesmo, perceber-se como um ser humano inteiro, integral e cuidar dos seus hábitos de vida, da sua postura, da sua atitude, da sua alimentação. E utiliza também os recursos naturais, como a fitoterapia, a yoga, a meditação. Então, o Ayurveda hoje, ela é bem divulgada no Brasil e no mundo como uma ciência que é útil para todas as pessoas. Ela não é destinada a um tratamento de doenças. Não é uma especialidade médica, não é uma especialidade em tratamento de doenças, mas é uma ciência que vê a vida como um todo e propõe que a pessoa se cuide, o que é muito importante. A gente está sabendo disso hoje, em torno dessa pandemia. Está todo mundo falando aí, como o nosso amigo ali falou, cuide-se, cuide da sua alimentação, dos seus hábitos de vida, do seu sono, faça exercícios físicos, controle o estresse, tenha contato com a natureza, tenha bons relacionamentos. Tudo isso, o Ayurveda recomenda e de uma forma bem individualizada, ou seja, analisando a vida da pessoa. Então, a pessoa que trabalha com Ayurveda, seja qualquer profissional da área da saúde, vai integrar os conhecimentos da Ayurveda à sua prática e vai conversar com a pessoa, conhecer aquela pessoa e fazer essas orientações individualmente, para que ela possa, então, a partir daí, começar também a se cuidar, a se olhar melhor. Doutor, como o senhor já colocou para a gente, que esses tratamentos homeopáticos, e a Jordana também fez um resumo no início da nossa entrevista, trabalha com massagens, produtos naturais, mas esses tratamentos, eles têm um efeito colateral? Mesmo sendo mais natural, trabalhando outros aspectos, há um efeito colateral? Olha, isso pode acontecer, pode acontecer sim. Por exemplo, quando você fala de plantas medicinais, você tem que conhecer a planta, você tem que saber a dosagem da planta, tem que saber a forma correta de aplicação. Por exemplo, tem plantas que são tóxicas, tem plantas que são venenosas, não é verdade? Tem plantas que são alucinógenas, não é verdade? Então, tem plantas que são até fatais. Então, você tem que conhecer as plantas corretamente, saber a sua dose. Uma planta dada em doses muito altas pode ter efeitos adversos colaterais, pode desenvolver até uma toxicidade. Por exemplo, uma massagem, inclusive, feita na hora inadequada, pode sim causar algum distúrbio. Por exemplo, uma pessoa que tem uma trombose, não é indicado fazer massagem, porque pode desprender dali um trombo e a pessoa ter, então, a embolia, por exemplo, que é uma coisa muito grave. E outras técnicas que a gente tem também dentro do próprio VEDA, tem muitas contraindicações. Então, as contraindicações, os usos inadequados, podem levar, sim, a efeitos colaterais, efeitos adversos. Agora, se bem aplicado de uma forma, a pessoa que conhece a técnica, conhece a prática, aplica de forma correta na dose certa, no momento certo, aí sim você tem uma medicina muito mais segura, ou uma prática de saúde muito mais segura, porque está lidando com produtos naturais. Doutor Danilo, quando a gente fala de marmaterapia, é uma das técnicas da homeopatia, mas queria que você explicasse para a gente do que é que se trata essa marmaterapia e também quais que são os pontos que essa marmaterapia utiliza durante o tratamento. Ótimo, Jordana. Na verdade, a marmaterapia é uma das técnicas do Ayurveda, dessa ciência milenar indiana. Então, é dessa técnica ayurvédica. E a marmaterapia, para explicar assim de uma forma que todo mundo vai entender, é como se fosse um shiatsu, ou melhor, uma acupuntura sem agulhas. Então, a marmaterapia, você a partir de técnica de apertar os pontos, massagear os pontos, aplicar óleos, ou aplicar óleos essenciais, que é uma coisa que está também muito na moda hoje em dia, as pessoas estão usando muitos óleos essenciais, para você aplicar óleos essenciais nos pontos marmas, também tem um efeito muito bom, como se fosse uma acupuntura sem agulha, porque trabalha os pontos que são sensíveis ao toque, e induz um estado de relaxamento, induz um estado de anti-inflamação, induz a liberação de substâncias e neurotransmissores, que são promotores de efeitos relaxantes e anti-inflamatórios. Nós sabemos que a pele, por exemplo, ela tem uma origem, do ponto de vista embriológico, do mesmo folheto embrionário do sistema nervoso. Então, a pele e o sistema nervoso, nervoso, estamos falando assim, neurológico, o sistema neurológico, tem uma origem comum. Por isso, a pele é tão sensível, tanto para o bem quanto para o mal. Então, um toque suave relaxa uma pessoa, um toque forte e agressivo destrói uma pessoa. Então, a pele tem muitos pontos que são altamente sensíveis ao toque, e esse toque pode ser terapêutico. Por isso, os chineses estudaram do Ayurveda e desenvolveram a acupuntura e o shiatsu. E o Ayurveda tem a marmaterapia como se fosse a mãe da acupuntura. Mas os Ayurvedas usavam muito menos agulhas, usam mais o toque, a aplicação de óleos e a aplicação de óleos essenciais nesses pontos, com esse objetivo de obter relaxamento e o efeito anti-inflamatório pela liberação de substâncias do sistema nervoso que são anti-inflamatórias, como as endorfinas, como dopamina, ou relaxantes, como a serotonina e assim por diante. Então, essa técnica é muito útil, é muito aplicada por terapeutas para promover o estado de melhor equilíbrio, de melhor harmonia e diminuir o nível de estresse, de tensão e de inflamação para as pessoas. Tá certo. Nós conversamos com o médico especialista em homeopatia e medicina preventiva, mestre e doutor em ciências da saúde, Danilo Maciel. Dr. Danilo, muito obrigada pela participação aqui no Sagres em Tom Maior. Um grande abraço para o senhor e o espaço está sempre aberto. Muito obrigado, sucesso para vocês. Boa tarde, grato a todos. Muito obrigada a este Dr. Danilo Maciel. Agradeço também a Gili Zag, que participou aqui conosco. Gili, até amanhã. Até amanhã, Jordana. Muito obrigada, doutor. Mais uma vez por esclarecer nossas dúvidas. Grato. Tá certo. Conversamos com o Dr. Danilo Maciel, doutor em ciências da saúde, médico especialista em homeopatia e medicina preventiva. E essa entrevista na íntegra, você consegue acompanhar lá no nosso canal no YouTube mais tarde, é o youtube.com.br sagres.tv e também no nosso site, o sagresonline.com.br www.agresonline.com.br E aí